Oitavo dia da novena de São Sebastião Evangelizar nossa missão rezando com você Estamos no penúltimo dia da novena Muitas graças já estão sendo alcançadas E vão ser alcançadas nesta linda novena O emprego que você tanto tem pedido Está sendo providenciado Creia A cura desta doença que tanto tem causado sofrimento Entrega, entrega a sua dor Confia Confia em nosso Deus Pela intercessão de São Sebastião Seja qual for a graça que você tanto necessita O Senhor tem cuidado de vós Ele nos deu como intercessor São Sebastião Vamos juntos com um coração cheio de gratidão Com esse espírito de fé Iniciar este oitavo dia Vamos juntos? Então vamos com fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Sebastião São Sebastião padroeiro contra pestes e epidemias A piedade popular tem honrado São Sebastião Como padroeiro contra a fome, a peste e a guerra Em alguma época da história Recorreram a sua intercessão Diante do tormento de alguma guerra Com todas as suas consequências Tais como a fome, a peste Que se alastrou Atingindo homens e animais E porque a ajuda do santo foi propícia nessa circunstância Passou-se a invocá-lo Em especial para que defendesse os animais atingidos Ou expostos ao perigo da peste É grande a confiança Dos homens do campo em São Sebastião Por todos os rincões deste Brasil Se implora a proteção deste santo Para o gado e todos os animais Na esperança de que sejam livres De várias epidemias que os atingem Nunca é demais folgar a Deus Pela intercessão de um santo Que se tem mostrado tão poderoso É de se crer Que tendo ele dado o tamanho Exemplo de virtude Enfrentado o martírio Goze diante do Senhor De grande crédito Para socorrer-nos Tenhamos confiança na bondade de Deus Que pode revelar-se Através de prodígios É com este espírito de compreensão Que vamos invocar o poderoso santo Para que seja nosso protetor E protetor de toda a humanidade Contra a guerra, a fome, a peste E todas as epidemias Coração Ó Deus Todo-Poderoso Que tem lhes manifestado em diversas ocasiões A valia de São Sebastião Contra epidemias, pestes e doenças E também contra a guerra Nós vos pedimos Mais uma vez Pela intercessão De tão heróico mate da fé Sejamos defendidos Do perigo de uma nova guerra E de suas horríveis Consequências nucleares Imploramos também De vossa bondade Pelos méritos desse santo Sejam protegidos animais Dos nossos campos De toda epidemia Enfim, vos rogamos, Senhor Pelo sangue que São Sebastião derramou Livreis as populações mais sofredoras Particularmente as crianças inocentes Da terrível ameaça da fome Que ceifa no mundo tantas vidas Nós volopedimos Por Cristo nosso Senhor Na unidade do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Neste momento Vamos pedir a nossa graça Faça o teu pedido Com fé Mãe de Deus São Sebastião, rogai por toda a humanidade. São Sebastião, rogai por nós. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês pela intercessão do poderoso Santo. São Sebastião, que você alcance a graça que tanto necessita. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.